Módulos Stetson, alto-falantes bluster, F-250 branca de neve, branca de neve, vamos regular os graves médios e agudos, truque a dona, truque a dona, truque a dona, subiu, DJ Leandro Rabelos, O Brasil inteiro ouve. Mais um CD com apoio e portal som, automotivo Brasil, gira os CDs e portal alto som. DJ Leandro Rabelos, o Brasil inteiro ouve. Que que é isso coleguinha? Truca a dona. Vem cá, amigas? Vem cá, amigas? Vem cá, amigas? Vem cá, amigas? Tchau, tchau. Tchau, tchau.